Chora, chonadão! É Valera Barros, é frio do Brasil, chonado e chorado! Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais de largo rosto Nem tratar-me com despesas Sei que em seu coração Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque eu pedi Seus carinhos para sempre eu pedi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Só senhora! É bonitinho, né, não, gente? É legal que a gente dá vontade até É um dos grandes sucessos do trio Caradura e agora com o trio do Brasil Não precisa mais virar-me rosto E nem tratar-me com despesas Sei que em seu coração Sei que em seu coração O meu sonho de amor morreu E bacana, hein? É bom também Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que eu ouvi Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola, finame, na voz, dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tinha ilusões Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a cordeira Amável perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de um ar Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou o meu prango Com o orvalho da noite Neste meu lugar Parabéns! Que saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas e os desadinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sábio Ouvir o sábio e a cantante A juridí E a felicidade de um bem-te-vir Me parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei E ao passar a porteira Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Viva o meu encontro A felicidade misturou o meu prango Com o orvalho da noite Se desce o meu lugar Nesses versos tão singelos Minha bela Minha bela Meu amor Pra você Quero contar Meu sofrer A minha dor Eu sou como um sábio Que quando canta É só tristeza Deixe o galho Onde ele está Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho Beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada A princípio é um barulhão Nessa viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Desde o jeito de falar Pois o jeca Quando canta Dá vontade de chorar E o choro E o choro Que vai caindo Devagar Vai se sumindo Como as águas vão pro mar Nesta viola Nesta viola Canto e chamo de verdade Cada toada Representa uma saudade Nesta longa estrada Na vida da vida Vou correndo e não posso Parar A esperança de ser campeão Mais forte A esperança de ser campeão A esperança de ser campeão A esperança de ser campeão E as vistas Se escureceram E o final da corrida Chegou Apertada aqui Nós estamos vendo Mais uma Toca mais uma Não sei de onde ir Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou To preso no quarto Com grandes de aço Estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Eu nome não sei Assino com X Meu Deus não fez nada Não sou culpado Que tirem daqui Eles pensam que eu fiz Eles pensam que estou ouvindo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente Tô doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei Condenado É o dia do que saiu Eu não sei 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 o noite Hoje vou voltar de mar, me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está doendo Só quem já sofreu de amor, canta comigo vocês, vai! O outro lado da cidade Você Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse baranço Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Eu vou ter um bom amante Ou eu não ama Eu quero ter um bom amante Então eu teachers que faz nem pian… Menina, não fique me olhando de lado Eu sou comprometido, sou homem casado Menina bonita, dozo engatinhado Das pernas bem grossas, sorrisos safados Se a mulher descobre, nós tamo embalado É chute no balde, quebrado, quebrado E aí no chicote nós vamos dançar Eu fui com os amigos numa pescaria Deixamos as mulher e levamos as gatinhas Domingo que vem as mulher vai ficar E de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre, é chumbonaza Melhor ficar quieto e voltar pra casa E essa é a moda daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde, passei lá no Faina Tô muito feliz de cantar aqui em Goiânia Em homenagem a todos os cachaceiros do Goiás Joga na palma da mão Tchau, tchau O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer daquele amor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Joga pra cima o Goiânia e vocês vão! Oh 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 A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta A namorada casada É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Sendo que ele não tem medo Da banda que tá no pé dormido Eu mais a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai Sábado passado Ela ficou sábado Ela fica eu vou No recanto onde moro É uma linda passarela O cara jogando Tá cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus e sento nela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho Preto bom de arado E bom de sela O reitinho das crianças A vaquinha cinderela Calinhada no ferreiro Papagaio, pacarela Eu ando de qualquer jeito De cutina ou de chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a pipela Mas lá no meu canjinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego o pico pra fora Não deixo cedo a curva dela Eu levo meu viradinho Eu levo meu escondinho de tigela É só farinha com ovo Mas a gema bem amarela Esse o meu almoço Que desce seco na tela Mas lá no meu canjinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim Tudo que eu faço é pra ela Não vestimula nem linho Com o irmão cortando e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio Pois a vida é muito bela Não vai contar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Ao passar pela velha porteira Senti minha perna Mais perto de mim Que emoção eu estava chorando Porque em minha angústia Chegava ao fim Eu confesso que era meu sonho Rever a fazenda Onde me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo Meu querido povo Que um dia bem cheio Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda Como transformou Quase todos Dali se mudaram E a velha colônia De certa ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheci Que nem conheci E eles Não me conheceram E nem perceberam Que os anos passaram Eu enveneci E você E você Minha velha A ponteira Também não está Como outrora Rechei Seus morões Pelo tempo Ruídos No solo Caídos Também encontrei Já não ouço As suas Caridinhas Seu triste E tangido Lembrança Me traz Porteira Na realidade Você É a saudade Do tempo Da infância Que não Volta mais Seu triste É a saudade Música Quando a gente ama qualquer coisa serve para me lembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou fácil Sou batente alheia mostrando que um quarto já foi o cenário de um grande amor Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe com o fio de cabelo do meu palitoa Lembrei que foi de nosso amor vivido Se aquele pio de cabelo escondido Já esteve o dado em nosso suor Música Quando a gente ama e na vida em junho da mulher amada Uma coisa boa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Da impressão que ela vem a se deitar Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela existe com o fio de cabelo do meu palitoa Lembrei que foi de nosso amor vivido Que aquele pio de cabelo sofrido Já esteve o dado em nosso suor Nesse tom, meu irmão, o vento pode cantar Vamos lá Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem-te-vi E a tarde na capoeira Canta triste a juriti Essa parte é triste Quando ouço um disparo Espingarda tenho dó Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o caminhão malvado Vem chegando Vem chegando de macio Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fubá E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Aô! Um abraço a todo povo do interior de São Paulo Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de Alvenari Ver passarinhos cantando Quando o vento é do dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando Lá no ocu do morão Os bezerros no piquinho Em nossas vacas leiteiras E papai tirando leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas Com suas águas bem claras Com suas águas bem claras Onde pesquei lambarim O velho carro de bolo O mojol e a moeta O mojol e a moeta As vacas maria preta A tironesa e a preta Na varanda tá água grão Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Iria rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João E até hoje perfume A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Quando a saudade No meu peito fez morada Foi na ribada da paixão Que desgarrou Eu apoiei, eu madrinhei Estrada fora E o berrante da tristeza Repicou Parei na sombra Da incerteza E me deitei Nas folhas secas Que caíram sobre o chão Ali peguei no sono Então sonhei com ela Então sonhei com ela E acordei com soluço no coração Ai, ai, ai Saudade é feito Boiada Que vem e vai Ai, 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 ai De volta Mas você não vem Mato fechado Busco o brilho de outro olhar Abro picadas, caminhos sem direção E de repente vejo que todo caminho Me leva sempre rumo ao seu coração Hoje eu sou boiadeiro sem boiada Montado na vontade de te encontrar Amargando uma saudade eu vou vivendo Buscando o seu amor eu vivo a caminhar Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Ai, 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 ai Saudade é feito, boiada que vem e vai Ai, meu bem Saudade volta, mas você não vem Saudade volta, mas você não vem Comprei uma matavio do coronel de turim Fiz um rancho de barroco Amarrei com cipocambio E na beira da lagoa só para pesca trair Eu não me incomodo que me chamem de Caipira Todo lugar que lindo canta Muita gente admira Eu não me incomodo que me chamem de Caipira E na beira da lagoa só para pesca trair Dois ritmos de sucumbida, se joga a garrafa na água, sozinho o homem não tira. Capimara é beijo a risco quando cai na minha vida. O chuar, que joga a flecha, lá do bairro corriguia. Sou grande pescador, também gosto de cartilha. Quando eu entro no pavote, não tem quem não se admira. Tô repiquindo a viola, contente o povo ou delira. Se a tristeza está na festa, eu chego, ela se retira. Vá do pão, mãe, vá do pé, até as moças suspiram. A gente não conhece, vou cantar na coruíra. Nem sabe o gosto que tem, a pinga com sucumbida. Morando lá na cidade, não se come cambuquina. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração bem melhor que não tiveram. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, para em teu limito aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar, decorar as tua cintura. Fazer silhuetas de amor à luz da lua. Canta coração, que essa alma necessita de ilusão. Canta coração, que essa alma necessita de ilusão. Canta coração, que essa alma necessita de ilusão. Não te encha-se de amargura. Canta coração, que essa alma necessita de ilusão. Esse coração, que esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da terra doura Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro, dentro de ti Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor à luz Passar a noite em claro, dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre Para sempre dentro de ti E essa quarta-feira Vamos de modão, né Maurício? Teodoro e Sampaio, só pra quem curte modão Eita! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Essa aqui também Essa é do tempo de boteco Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Amor, estamos condenados Se tudo que faço Você acha errado O que você quer Não é certo pra mim É melhor cada um Seguir o seu caminho Não podemos mais Continuar assim Se até um gesto meu Lhe provoca briga Você se grita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir Para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Ô, seu Toninho Ô, seu Toninho Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas Banham meu rosto Num canto sem fim Sento na cama E fico sozinho No quarto Vem a saudade Maldita se aposta De mim Levanto e formo Guarda-roupa E abro as portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então Desespero Lava minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Jora em silêncio Ao sentir minha dor Deus, ó Senhor Poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se é Um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Perder mil vezes Que me mande a morte A morte A morte A morte A morte Padeira Que você deixou Padecer Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Se eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Porém padecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Eu lhe agradeço Eu lhe agradeço Se inscreva no canal Gustavo Neves É isso aí galera Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores Que eu tive na vida É gente entendida Na mágoa e na dor E sabe por certo Que um doce carinho Às vezes é espinho Em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa Do interior Um abraço para Coromandão Terra do Cleitaguer Amém Do Goiás Saudoso Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras De Minas Gerais Vi campos floridos De belos cenários Ouvi os canários Dos mar calvais O mar já distante No azul horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo o que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Aô Brasil Quebra tudo Quebra tudo Ribeiro É Essas músicas Dão uma saudade Danada na gente Imagina vocês Que tá assistindo Esse programão especial Passei uma noite No rancho Amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caia Naquele Itugúlio Num triste murmúrio Por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Paraná com a participação Do Rio Negro Aqui no Arena Abraço pro Solimões Que tá curtindo Solimões Aquele abraço Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando Seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou seu rei Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão A encosta de um espigão Um secado pra parta Biseiro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as sábias cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava Que manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os bois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloniano E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de voo Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Choro a viola Quando a gente estava A viola é meu trabalho De um tempo não deixou Por último canto Mas o mesmo tempo não deixou E a fila de caixão Então se juntou Já o mesmo tempo não deixou E a fila folk Na outra choice Até a fila Cada uma mulher Amém. 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 Vamos ali! Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando Eu venho de muito longe, do estado paraíba Eu gosto da Paraíba, mas sou Pia Cigabã No estado de Goiás, belezas não tem igual Lá está nossa Brasília, capital federal Fecha o bolcha de ouro, despedido dos goianos Meu povo pode contar com esse Pia Cigabã Gavião da minha foi, se não pega pinto Também a mão de pilão não joga a peteca O cabo da linha eixada não predivisa A menina dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar O cano da carabina não vai por meira A porta do parafuso nunca deu fria A casa do João de Barro não tem roteira A chança não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi nem perigo Eu me virei duas vezes, não sou de moda A sforista não tem roteira e derruba a gente A cidade de manhã cedo O seu perfume no ar exala A madeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente escala Os baianos brigando de fadão Sai fogo quando o aço resbala Nos namoros de antigamente Se escrava por um buraco na sala E aí 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 Obrigado.